É muito comum que quadrinhos eróticos sejam lidos como baixaria pura e simples. E por muito tempo, ao menos nas bancas brasileiras, essa ideia foi muito reforçada, né? A gente tinha muitas publicações, principalmente amadoras, de editoras pequenas ou pessoas que lançavam suas publicações direto em bancas, que era isso, era basicamente baixaria pura e simples. A gente tinha muito hentai pirata, né? Nos anos 90, início dos anos 2000, até isso acontecia. Mas com o tempo isso acabou mudando. E hoje a gente tem diversos autores e autoras que trabalham melhor esse assunto e que contam histórias que tenham um real motivo pra existir, né? Que usam o sexo ou o assunto sexual como uma forma de contar uma história. E o mais recente exemplo disso é Sunstone, do autor Stefan Sejic. E eu só aprendi a falar esse nome certo recentemente. Eu já falei desse autor várias vezes aqui no canal. E quando eu digo exemplo recente é bem entre aspas, porque essa HQ começou a sair em 2011 lá fora. Mas tá chegando no Brasil agora pela Indivisible Press. Eu já conheci essa obra, eu já li, eu li online primeiro, depois eu comprei a versão impressa. Eu já tenho seis volumes, são sete no total, mas eu tenho os seis primeiros já gringos. Mas agora eu vou também acompanhar essa edição brasileira por alguns motivos. Mas antes, deixa eu te falar do que se trata Sunstone. Essa é uma história que se foca em um grupo de amigos e suas práticas BDSM. E pra quem não sabe, BDSM é uma sigla pra... Eu vou ler aqui porque eu esqueci. Bondagem, disciplina, dominação, submissão e sadomasoquismo. Basicamente, né? Em inglês. E essa sigla engloba uma série de fetiches. Fetiches esses que normalmente são praticados por adultos responsáveis e consentidos entre si, tá? Não esquece esse detalhe. E Sunstone, de certa forma, esclarece várias dúvidas e pontos dessa prática e também educa um pouco quem quer se informar a respeito. Isso porque a protagonista, a personagem principal desse primeiro arco, pelo menos, é a Lisa Williams, que ela é uma escritora e ela tem interesse em BDSM, só que ela tem zero prática e zero experiência. Com o tempo, ela conhece uma moça chamada Ellison Carter, ou Ellie, como eles costumam chamar na história, que essa sim tem experiência, ela teve um relacionamento com o cara e onde eles praticavam e ela é mais experiente que a Lisa nesse assunto. As duas se conhecem, se envolvem inicialmente numa relação de amizade e começam a desenvolver ali a prática do BDSM entre elas. E isso impacta tanto a vida da Lisa, né, como escritora, como mulher e tudo mais, que ela resolve usar essas coisas que acontecem com ela nos textos dela. E sim, pra quem não sabe, o BDSM também pode ser praticado entre pessoas que não têm qualquer relação romântica. É em prática entre pessoas que são só combinadas ali, aquele momento, e depois acabou. Mas a partir daí, a história do Sunstone se desenvolve, e aí é claro, as duas desenvolvem sentimentos uma pela outra, e vai contando essa história das duas nesse primeiro arco, que dura cinco edições. E a gente também tem a participação de outros personagens pra incrementar a trama e trazer, né, mais elementos ali, mais interações entre os personagens, pra não ser uma coisa só das protagonistas. A história é muito bem contada, o autor tem grande responsabilidade na forma como ele conta, e sensibilidade também. Claro, tem várias cenas de nudez e cenas das práticas BDSM, então por isso esse é um quadrinho que eu quero reforçar para maiores de 18 anos. E nada é gratuito, tá? As cenas têm razão de ser, elas têm um peso na trama, elas têm cada momento certo pra acontecer, e elas são construídas de uma forma que não são só coisas pra agradar o olhar masculino. É um negócio realmente com razão de existir, e cenas que são bem feitas e, como eu disse, também com uma certa sensibilidade. O Stefan é um cara que conhece muito de BDSM, quando ele começou a escrever Sunstone, escrever e desenhar, né, ele é o autor completo da obra, e quando ele começou a escrever, ele já tinha essa experiência vasta, e ele também tem o auxílio da esposa dele, a Linda, que também é praticante, em todos os quadrinhos que ele produz. E, obviamente, tanto a prática quanto o auxílio da esposa nesse sentido, ajudam bastante a ter uma história de qualidade. Então, quando eu digo que o Sunstone é um exemplo de uma história erótica, que não é só erótica por ser, né, tem uma história ali, tem uma coisa a ser contada, é por conta desses fatores. Aliás, e como eu falei, Sunstone começou a ser publicado em 2011, mas, na verdade, o autor começou a publicar isso na página dele, no DeviantArt, que é uma rede social de artistas, só que o negócio fez tanto sucesso que chamou a atenção na internet, e aí a editora Image, em parceria com a Top Calm, que é uma outra editora, começaram a publicar o Sunstone serializado, em encadernados, a partir de 2014. E, segundo o próprio autor, ele começou a criar essas histórias no DeviantArt para combater ali um tipo de bloqueio criativo que ele estava passando. Ele já era um cara que trabalhava com arte, trabalhando para terceiros, né, com contratos e tudo mais, só que ele estava num momento muito ruim, profissionalmente, e ele começou a criar essa história para ter uma liberdade criativa e para criar uma coisa só dele. E aí, obviamente, o negócio ganhou muita popularidade, não apenas por conta da qualidade da história, mas também pela arte do Stefan, que é maravilhosa. É uma das minhas artes favoritas da atualidade. E ele é até um desenhista bem conhecido, tá? Ele já trabalhou em muitas editoras mainstream, incluindo Marvel e DC. Na DC, o trabalho dele é um pouco mais famoso. Ele desenhou uma minissérie da Arlequina, que eu já mostrei aqui no canal, que é muito bonita. Desenhou um arco inteiro do Aquaman, também desenhou a Esquadrão Suicida. Ele tem um público mainstream que conhece o trabalho dele, e isso ajuda muito na hora de vender um produto que é dele. E o melhor de tudo é que, como eu falei, Sunstone começou a sair no Brasil. O primeiro volume está disponível pela editora Indivisible Press, e eles pretendem continuar lançando com toda certeza. Como eu disse, lá fora já tem sete volumes publicados. O primeiro arco termina. No cinco, o sexto começa outro arco. Não é uma série muito grande, com muitos volumes para acompanhar. E, além de tudo, a versão nacional, eu considero um preço não exatamente acessível, mas em conta. É um preço justo, né? Você não vai pagar 10 reais nisso aqui, que seria um preço perfeito, acessível. Mas, se eu não me engano, está custando 50 o preço de capa. Quando você compara com outras publicações do mesmo formato, está num preço bem, assim... Quem está acostumado a comprar quadrinhos, é isso que está pagando hoje em dia. Se você pegar a revista mensal dos X-Men, está saindo a 40 reais já. Então, não é um preço... É um preço competitivo, né? Digamos assim. E a qualidade também. Eu considero a qualidade da versão nacional muito superior em relação à versão gringa. Em termos de cores e impressão. Eu não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas a cor da versão nacional, que é essa daqui, está muito mais viva. E essa é uma HQ que usa muito essa cor vermelha, principalmente pela protagonista ter esse cabelo ruivo e tal. Eles reforçam muito essa cor vermelha em todas as capas, em várias artes. Então, é muito importante que essa impressão esteja com muita qualidade como está nessa versão nacional. Então, é isso. Esse vídeo foi mais para recomendar o lançamento de Sunstone aqui no Brasil. É uma HQ que eu já acompanhava. Eu gostei muito de ter essa notícia, finalmente, de que ela foi lançada aqui. Eu comprei as gringas porque eu imaginava que ela nunca seria lançada no Brasil, porque HQs adultas que tratam de erotismo, conteúdo sexual e até BDSM, é um negócio que ainda tem muitos bloqueios para entrar no mercado. Então, eu achava que nunca ia chegar por aqui. Acabei comprando as gringas, mas estou bem satisfeito com o resultado da versão nacional. E é uma HQ que eu indico, além do fato de se você for maior de idade, também se você quiser ler algo diferente de super-heróis e essas coisas que são mais comuns nas bancas. É uma leitura que eu super indico, muito boa. O primeiro volume tem cerca de 128 páginas, então não é tão grande assim para você ler. Dá para matar em um dia. Fica a recomendação muito boa. Sunstone. Valeu, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. E até o próximo.